Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Boa noite, uma ótima noite para todos vocês de casa. Muito obrigada pela companhia de mais uma noite. E hoje, claro, tem bateu a fome Açaí Atacadista. A gente vai fazer uma receita, gente, de espaguete ao limone, nome chique. Mas a receita é simples e extremamente saborosa, viu? Tem também a nossa série onde mostraremos pessoas que nas suas horas de lazer têm hobbies muito diferentes da profissão. E antes de tudo isso, eu estou super feliz porque eu costumo dizer que as energias boas, elas se atraem. Não é verdade? Você já percebeu isso aí na sua vida? Tem quadro novo aqui no programa da Mira. Ki, ki, ki. A gente já vai entender o porquê, tá? E eu vou sentar ali no sofá porque eu quero conversar com a Pathy e com a Fabi que já estão aqui me esperando. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo. Boa noite, Mira. Que delícia! Que delícia! Não é verdade que esse negócio de que energia se atrai, gente? Se atrai demais. Com certeza. Júlia e Limeira. E Limeira pra conversar com vocês de casa. Olha que delícia! E o que é o Ki, ki, ki? O que é esse quadro novo? Queria que vocês se apresentassem e também falassem um pouquinho pra quem tá em casa. Primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. E o Ki, 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 ki com elas surgiu... Ki, ki com elas. O Ki, ki, ki surgiu com duas amigas sonhadoras e batalhadoras que foi conquistando o espaço. Mas, assim, a gente tinha em mente que a gente não queria o normal. O normal de falar mal do artista, aquela fofoca tóxica. Ah, fofoca pesada. Aquela coisa tóxica, pesada, porque muitas vezes o artista olha pra alguém que é do ramo da fofoca e já fica com o pezinho atrás. E não era isso a nossa intenção. Porque às vezes os fatos são muito transformados, né? Exato. Chega no público algo que não é verdade. Não é verdade. E a gente não queria isso. A gente queria que aquele artista olhasse nós chegando e quisesse dar uma entrevista pra gente. E foi assim, né, amiga? Foi, gente. Eu sou a Fabi Tobias, parceira da Pátia Bonanome, do Ki, ki, ki com elas. E é um imenso prazer estar essa noite maravilhosa junto com você, Mira. Muito gostoso mesmo. E as duas, elas estarão com a gente agora toda semana, tá? Trazendo o quê? Tudo que tá acontecendo aí no mundo dos artistas. Elas vão, elas entram em cada lugar, gente. Vocês não têm ideia. E trazem tudo isso com um extremo bom humor e simpatia. Que eu acho que isso que é importante. Porque a hora que você chega perto de um artista, o cara vai olhar pra vocês e já vai abrir um sorrisão. Exato. Com certeza. Vocês serão bem-vindas na hora de dar uma entrevista, correto? Exatamente. Era isso. O nosso propósito era esse. O nosso projeto desde o início foi, assim, abraçar as pessoas que estão ali na mídia, que às vezes é difícil de ter o contato. E os fãs adoram que a gente faz uma entrevista divertida, alegre. Eu entro no meio dos artistas, danço, me divirto. Isso aí, isso aí. E o programa vai ser bem gostoso, nosso quadro com você. E por que o Ki, 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 ki? Então, o Ki, 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 ki é porque é assim. Eu adorei esse nome, gente. Nós vivíamos no Ki, ki, ki. Entre nós duas. O Ki, 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 ki. É o dia inteiro. No Ki, 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 ki. No Ki, ki. Eu tenho Kiki também com as minhas amigas. Foi quando a gente falou, e agora um nome. Vamos fazer um quadro. Tá. E aí começamos o Kiki com elas. O Kiki com elas. Meias irmãs Kadastres, sabe? Foi Kiki. Isso aí, isso aí. E aonde vamos hoje em dia, todo mundo, o Kiki, o Kiki. Olha aí, pegou o nome. É um nome gostoso, fácil. Inclusive, os artistas, quando vê, nós chegando, já falam. As Kiki. Olha lá. As Kiki com elas. Então, foi algo que pegou o Kiki com elas. Tá tomando uma proporção que nós realmente não esperávamos. Que bom. Graças a Deus. Assim, né, amiga? Com certeza. É, trabalho bem feito. Vocês estão leves. Estão trazendo um conteúdo gostoso. Não tem como dar errado, né? E, gente, eu vou deixar daqui a pouquinho as redes sociais delas aqui. Porque eu já queria que logo hoje vocês já começassem a seguir. Pra ficar por dentro, não só aqui pela televisão, mas também, né? Online e tudo que elas fazem por aí, os stories, Instagram e tudo mais. Meninas, eu sei que vocês... Gente, elas vão nos lugares onde você vê que muito pouca gente vai e consegue entrar. Porque você pensa que é fácil entrar nesses lugares? Não. Não, não é. Ainda mais arrancar alguma coisa que você quer ouvir dos famosos. Então, posso chamar o primeiro vídeo? Pode. Pode. Com certeza. Kiki com elas. Mira, estamos aqui hoje. E começa agora... O Kiki com ela. O Kiki com ela. Chega do Céu. Olha que bonitinha. A Jurema Brasil... A Jurema Brasil... a a a a a a o g a 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 gente que fica com ela hoje na paulista e encontrei aqui um artista maravilhoso Yuri, tudo bem? Quero saber um pouquinho mais do seu trabalho como artista Eu venho pintando faz muitos anos já E aí assim, eu ficava muito tempo no ateliê Eu decidi vir pra rua pra mostrar um pouco do meu trabalho E também aproveitar esse movimento, né? Também aí ter esse contato, trazer um pouco da arte pra rua E todo mundo entender um pouco mais sobre isso daí Yuri, quanto tempo já que você é de adolescente Eu acho que você já é um artista A grande cidade de você é estar na Paulista Onde milhões e milhões de pessoas passam todo domingo É, eu na verdade é desde o meu avô que pinta Então aí passou de geração em geração Pra mim é muito gratificante estar aqui É muito legal ter todo esse contato E conseguir estar num polo, né? Como a Paulista E trazendo a arte pra todo mundo, assim Pra São Paulo é muito legal, isso é muito bom Obrigada, boa sorte e sucesso pra você aí Nesse dom tão maravilhoso que você tem Tá bom, né? Então tá preparado, Léo? Sempre Mandar a chamada de sempre? Vambora Então vamos lá E qual é a sua música, sua mesmo, preferida? Caramba Ah, eu acho que Negro Lindo Negro Lindo Que eu compus E o Nenel Capiná Ainda liderando a banda Parangolé Legal Lá em 2011, 2012, se eu não me engano E pra encerrar Temos uma música Que você fale Não aguento mais cantar Mas eu vou cantar pelos meus fãs Rebolejão O Rebolejão O Rebolejão O Rebolejão O Rebolejão O Rebolejão Essa você não aguenta mais Mas os fãs insistem Mas insistem Mas é, mas é, leve a moral Mas é porque Ela foi uma coisa muito surreal, né, cara? Sim Ela, Ave Maria Atingiu lugares que a gente nem imaginava Foi uma das músicas mais executadas Na Copa do Mundo de 2010 Da África do Sul Ainda é do nosso Nelson Mandela Do Bandelejão Bandelejão Os estádios, a galera cantando Então assim, acabei aqui virando Rebolejão Não mais Léo Santana Não mais Os fãs me chamam Rebolejão, Rebolejão Isso que tirava um fôlego E aí tive assim Mas voltei a tocar Sou grato à canção É uma composição minha também Mas assim, é uma música que É o tempo normal, né? Sim Foi a hora que a gente Vamos dar uma pausa, mudar Mas enfim E hoje eu continuo tocando Vocês pedem Eles mandam É isso E Pernabamba, aguenta ainda? Ah, sim Pernabamba foi esse ano Está recente Pernabamba, zona de perigo Posturada e calma Acabei de lançar uma agora com a Nita Eu posso beijar sua boca Vou estar tocando aqui Pela primeira vez em São Paulo Então é isso Obrigada Uma palinha de Pernabamba Pernabamba, quer ir lá pra casa Fazer o trono de luz apagada Sabe que eu sabia Não me esqueço, não Pode me ser Sabe a dança? Vá, vá Tu vai ficar de pé na bomba Depois que eu te pegue a vencer Adore, estourou, irmã Tem alguma música, Joelma Que você não aguenta mais cantar Mas que você canta pra satisfazer os seus fãs? Olha, graças a Deus, não Sério Tudo que eu gravei Eu sempre gravei o que eu gosto, sabe? Então é uma coisa que eu não enjoo Sempre que eu canto É como se estivesse cantando pela primeira vez, sabe? Eu me entrego pra aquela música Pra aquela história Pra aquele acontecimento naquela hora Eu vou tomar um tacatã Dançar, curtir, ficar de boa Olha, meus amores Estou sabendo que elas vão estrear um kiki-kiki Com elas Ó, kiki-kiki com elas, meu amor Então não percam Eu vou que você estouro Elas pintam Sucesso, viu, meninas? Obrigada, meu amor Eu quero passar, então, as redes sociais das meninas E saber também Vai ser sempre nas festas que vocês vão? Não, não A gente já quer alongar um pouquinho mais esse quadro nosso Que vai trabalhar também Interagir com o público Fazer algumas brincadeiras na rua Aham, legal A parte de estética Boa Também que é bem interessante Tem a parte Porque assim O público gosta muito Quando vamos pra algum show, algum evento Ou entramos no meio deles Então é algo que a gente gosta muito também De estar com eles Então vai ter um quadro em breve na Avenida Paulista Opa Onde vamos colocar lá uma piscina Não segredo Meu Deus O resto é quem estiver na Avenida Paulista Porque tem os personagens também, né? Tem o Patrick Tem o Júlio Então é uma turma que tá vindo aí Que vai ser bem divertido Vai ser algo bem gostoso de se assistir Quero falar pra vocês que a casa é de vocês Obrigada Vocês sejam extremamente bem-vindas Obrigada Sempre Vocês agora vão se acostumar com o rostinho delas Aqui também no programa da Mira Combinado toda semana As redes sociais estão aparecendo aqui embaixo Tanto da Pathy quanto da Fabi Pra você já acessar Já começar a seguir Já conhecer um pouquinho mais das duas E vocês vão trazer o conteúdo à disposição Combinado? Combinado O programa da Mira volta já Quadro Bateu a Fome Um oferecimento Açaí Atacadista No atacado e no varejo É muito mais preço baixo Bateu a fome Açaí Atacadista E todas as quartas-feiras Tem receita Juntinho com o açaí E você de casa aproveita A gente vai fazer hoje Um espaguete ao limone Eu vi essa receita na internet Fiquei com água na boca Porque eu gosto dessa coisa azedinha, sabe? E eu acho que você de casa também vai gostar Vamos lá? Anota os ingredientes pra você fazer junto comigo Você vai precisar de 300 gramas de macarrão tipo espaguete Duas colheres bem cheias de manteiga Três dentes de alho Um limão 200 gramas de creme de leite Parmesão ralado a gosto Sal Pimenta E cheiro verde Também a gosto Belezinha? Muito bem E antes de começar a receita Eu já quero te dar uma dica muito boa Meus amores Eu já falei aqui pra vocês Vocês estão sabendo? Chegou o aniversário de 50 anos do açaí Olha que maravilha É 50 anos de palminhas E são mais de 20 milhões em prêmios É a maior premiação da história do açaí Gente Tem um grande prêmio de 5 milhões de reais Sem impostos É Você pode ter a sorte de ganhar 5 milhões O que você faria com essa grana, hein? Não esquece de mim, tá? É pra mudar de vida, né? De uma vez só E você também concorre a 50 mil prêmios de 100 reais na hora Direto no caixa E concorre também a 1.500 viagens com acompanhante no navio açaí Já pensou? Cada foto que você vai tirar Viajar num cruzeiro exclusivo É tudo de bom, né, gente? Dá uma olhadinha nesse vídeo Faz bem fazer economia No aniversário do açaí em Marquijá 50 anos de alegria 20 milhões em prêmios vem participar Viajes com acompanhante Em um navio do açaí vem navegar Vambora! 5 milhões mudam a vida Na promoção todos podem ganhar Vem se dá bem Vamos de ser um milionário E navegar é só aqui Vem instantâneo todo dia 50 anos de açaí De açaí Aniversário açaí Show de prêmios Preço baixo E pra participar é fácil, viu? É só você se cadastrar pelo site Ou pelo app WhatsApp açaí Ou até pelo totem da loja Gente, depois A cada compra de 100 reais Você ganha um número da sorte Pra concorrer a todos os prêmios E pode aumentar as suas chances Comprando 20 reais ou mais Em produtos das marcas participantes Ou pagando com o cartão açaí Gente, são muitas e muitas chances De ganhar no aniversário 50 anos açaí Informe-se e saiba mais detalhes no site Que tá aparecendo aqui embaixo pra você Que é o aniversarioaçaí.com.br E embarque nessa viagem Juntinho com eles Que você vai se dar bem, viu? É, o aniversário açaí É esse show de prêmios E também de preços baixos Você sabe disso, né? Além de todas as ofertas especiais Que você já conhece Vamos lá pra nossa receita? Agora que você sabe que você vai ficar rico Né? Você vai começar a ir mais lá Todas as vezes pra você ganhar Água já está aqui Fervente Pra gente fazer o nosso macarrão Vamos colocar o sal Essa água tem que ficar bem salgadinha Você que não pegou aí o comecinho A gente tá fazendo o macarrão ao limone Coloca aí E na hora que ferver A gente entra com a massa Tá bom? Enquanto isso Vamos pra frigideira pra fazer o molho Três dentes de alho Porque ele vai pouco tempero Eu acho que é porque o limão é forte, né gente? Então ele vai Ele não vai tanta coisa Ó Três dentões de alhos bonitos Vamos laminar eles Aqui Bem fininho Porque eu vou deixar ele laminado Então Capricha Porque ele tem que ficar torradinho Douradinho E fininho Me contem aí o que vocês acham Das receitinhas do açaí, gente Muita coisa gostosa, né? Tô com água na boca Esse macarrão aqui vai ser meu jantar de hoje Eu que adoro uma massa Nossa Toda vez que eu tô com preguiça de cozinhar em casa É no macarrão que eu vou Porque o macarrão ele é versátil, né gente? Você pode fazer ele Se você não tiver nada Você faz um alho e óleo Ele já fica bom Você pode fazer com atum Você pode fazer com sardinha Você pode fazer com molho branco Com creme de leite Com molho vermelho Com carne Nossa Com calabresa, né? Lembra aquele que o Rodrigo fez? Pois é Eu não esqueceria jamais Vamos para a nossa frigideirinha Coloca a manteiga Foguinho Médio aí Pra essa manteiga derreter Sem queimar Como a manteiga Ela queima muito fácil A dica é você pôr um pouquinho de azeite junto Que aí o azeite ele muda E não deixa a manteiga queimar Hummm Esse cheirinho da manteiga também é demais, né? Vamos combinar Vamos combinar, meu amigo Ah, Mira, posso pôr outra coisa? Posso pôr só azeite? Eu acho que pode, gente Mas vocês vão ver que a manteiga é que vai dar o tchan nesse negócio todo Mistura com azeite um pouquinho pra ela não queimar Vou até pôr mais um tico que eu tô com medo Porque a hora que a manteiga queima Não se salva mais, né? Fica preto Fica amargo Ok Vamos jogar o alho Fala sério Fala sério, hein? No! Ai, quanto, Mira Não põe Olha, eu tô ficando aquelas velhas chatas, gente Que não deixa ninguém se meter nas receitas e nem na cozinha, sabe? Aquela velha chata Que fala Sai, 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 sai Deixa que eu faço Eu tô ficando assim Vamos deixar esse alho dourar Vai dando umas mexidinhas E vamos colocar já aqui a massa Mais um pouco Ó Perfume, hein, Renatão No! 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 Os macarrõezinhos Aqui Muito bem Ó, eu vou dar uma desligadinha na panela Vou esperar o macarrão cozinhar E eu já volto no próximo bloco pra gente finalizar a receita, beleza? Estamos de volta Combateu a fome e açaí atacadista Hoje fazendo um espaguete ao limone É um macarrão com limão? Pois é, se você gosta de coisa azedinha assim, feito eu Você vai curtir, tá? No primeiro bloco eu coloquei o macarrão pra cozinhar Ó, já tá até vazando aqui da panela É um belo de um espaguete E aqui na frigideira Eu dorei alho na manteiga Tá? E com um pouquinho de azeite Eu vou voltar a esquentar ele um tiquinho aqui Pra gente continuar a fazer a nossa receitinha Ó, no primeiro bloco eu também falei a respeito do aniversário do açaí, né? 50 anos, que maravilha Olha só tudo isso aqui de prêmio pra você Tudo isso É muito fácil É só você entrar no site deles Aniversarioaçaí.com.br Que você fica sabendo de tudo, tá? E além desses prêmios todos Você já sabe, tem muita oferta especial pra você aproveitar Tanto no atacado, quanto no varejo Pra sua família e também pro seu comércio Então vá conferir Economizar no açaí de Aracatuba Na avenida Valdemar Alves, número 230 E em Presidente Prudente, na avenida Joaquim Constantino, 3025 Açaí, muito mais pra sua família e pro seu comércio Pra mim, pra você, pra todo mundo, né? Muito bem Vamos lá Manteiguinha já voltou a esquentar Macarrone ainda não chegou no ponto É legal que você deixe ele um pouquinho al dente E agora, limão Pois é O limão Ai, mina Não vai dar certo Vai sim Para de agorar minha receita Coloca o suco de um limão Primeiro Depois a gente vê Se faltar, a gente coloca mais Ó Deixa aí Vai ficar esse caldinho Tá vendo que virou um caldinho aqui, ó Meio escurinho, né? Por conta do alho Delicinha de mamãe Aí você vai colocar o creme de leite Mira, vai talhar Vai Vai talhar mesmo É pra talhar A gente quer que isso aconteça Esse é o grande tchan dessa receita Então aqui tem manteiga Azeite Alho Limão E agora O creme de leite, ó Ele já começa a talhar Tá vendo? Já começou É só você não parar de mexer Eu abaixei o fogo Vou até aumentar um pouquinho Que eu abaixei muito O suco de um limão Deu Vocês viram, né? Pega um limão gostoso Bom aí Que tenha bastante caldinho E vamos misturar Ó Aí Hum Delícia, gente Pelo amor de Deus Mexe pra ele incorporar bem Misturar bem Aí Começou a subir de novo, ó A fervurinha Aqui Ok Salzinho Não põe muito Porque a gente vai ainda Colocar o parmesão Pimentinha do reino Moidinha na hora Vamos cortar Um pouco da salsinha E da cebolinha Que faz diferença Total Aqui Coloca nesse molho Mexe Aí Aí vamos lá Para o nosso macarrone Vamos ver se já tá bom Tá o dentezinho Pega uma porção E joga no seu molho Ai, tá indo água Vai um pouquinho mesmo Normal, gente Mistura Nossa Que delícia Que delícia, gente Que delícia Tá com uma cara muito boa Eu quero colocar Raspinha do tomate Do limão Vou pegar esse aqui Nossa, tô babando Ok E agora Nosso amigo parmesão Com força Com o parmesão Fica a coisa mais linda Do mundo, né Bom, vou dar uma ajeitada Aqui na cozinha E já volto pra experimentar Aguenta aí Cozinha arrumadinha Que é assim que a gente gosta Não é verdade? E vamos experimentar Esse macarrão ao limone Deixei aqui na frigideira Pra empratar junto Com vocês aí De casa Vamos ver se eu consigo Fazer aquelas coisas Assim bonitas Jesus, acho que não É, não Tentar aqui no prato Só que a gente é guloso, né É, não consigo não Deixa pros chefes Fazerem isso Podemos experimentar, ó Tentando fazer bonito Aqui pra vocês Mas tá difícil Mamma mia Ai, que delícia Fica muito azedinho Que delícia Gente Só façam Olha que coisa mais fácil Limão, creme de leite Macarrão Amei Amei Aprovadíssimo Vamos pra um rápido intervalo Eu volto já Quadro bateu a fome Um oferecimento Açaí atacadista No atacado E no varejo É muito mais preço baixo Estamos de volta com o programa da Mira E agora você vai dar aquele up na sua casa A Tudo D'Água A Tudo D'Água A Estrela da sua construção Tales Charmoso de uniforme novo Você viu? Mais uma novidade da Tudo D'Água Adorei Parabéns Um uniforme novo pra equipe É isso aí Acertaram na cor, hein Muito bonito O patrão caprichou todo ano O patrão caprichou e a gente gostou É igual time de futebol Todo ano uma camisa mais bonita Toda semana Tudo D'Água Tá aqui no programa da Mira E eu não canso de falar pra vocês de casa Que a loja é completíssima Não tem só hidráulica Tem tudo realmente que você precisa Desde os mínimos detalhes Um rodinho pra sua pia Alguma coisa pra jardinagem Tales que tem também Até pra uma grande construção Ou seja, você pode contar com eles Na hora de economizar, certo? Perfeito Por isso que a gente sempre fala Todo programa Segue a gente através do QR Code Sair do lado da Mira Por quê? O marketing lá da Isa Posta no status do AX No Instagram É Arroba Tudo D'Água É Temos Face Temos TikTok As novidades As ofertas Isso E também todos os produtos que nós temos Então se você acompanha Você fica sabendo aí de casa Então a gente tem desde Utensílios domésticos Rodinho, como a Mira já disse De pia Tem aquele negocinho de tampar o ouvido Super legal, dá vult Baratinho Boa Serve pra obra Ou pra você que tá incomodado Com algum barulho Tem tantos produtos na loja Que até a gente acaba perdendo Então acompanha a gente através das redes sociais E do status do AX Pra você saber E você não ter que ir longe da sua casa Pra comprar Não pagar frete comprando na internet Não pagar mais caro E muitos desses produtos A gente entrega de graça No conforto da sua casa Você quer mais o que, bebê? Quer café? Tem também Tem também Esponjinha mágica Isso aqui serve pra muita coisa Não só na obra, viu? Top, top Esponja mágica Top A gente sempre vendeu na loja Embalagem de um Essa aqui agora Três em um Muito bom E muito barato Essa esponja mágica Ela tem mil e uma utilidades É tipo bombril Vamos lá É Essa aqui você serve pra você limpar Porque você usa pouca água Entendeu? Esse é o diferencial do produto Economiza água Você só umedece ela Serve pra você limpar Plaquinha de interruptor Fechadura cromada Que tá manchada Louça Tênis É muito boa pra tirar Risco de giz E de lápis De parede Nossa, tá aqui Você que tem criança pequena É muito bom Olha, azulejo Sapato Mancha no vaso sanitário Pra você ver Até isso você encontra Não é tudo d'água Olha quanta coisa legal Muito legal Muito bem Você encontra lá Compre esse Tobon Agora esse daqui É pra acabar Com o pinga-pinga gelado Nas costas Esse aqui é o carro-chefe Campeão de venda Da nossa marca Parceiraça Blue Kit Vendemos linha completa Blue Kit Blue Kit que é conhecidíssima Por conversores, reparos, sifões E muitos outros produtos Nosso parceiro representante lá O Silvano Mandou um abraço pra ele Essa aqui, Mira É a válvula transferidora de pressão Ou o do chão Qual a função dela? Muito simples Muito fácil Qualquer um pode instalar Você liga ela dentro da caixa d'água Então você conecta a peça antes da boia Certo Você conecta a mangueira e a válvula na saída da caixa Muito simples, muito fácil Não tem dor de cabeça Só vai precisar disso aqui E uma fita vai dar rosca Qual a função disso? Ela vai transferir a pressão da água da rua Que é muito mais forte Do que a caixa que tá baixa E aumentar assim a pressão da sua casa Ou seja, uma água saindo mais forte Numa torneio de cozinha Sim Um banhão mais gostoso Bastante água no chuveiro Então não é só no chuveiro não, gente É na casa toda Então ela transfere a pressão Pra todas as torneios de jardim Da onde sai a água da caixa Você vai ter mais força, correto? Então se você tá com um problema de pressão Banheiro, todo mundo passando raiva Tomando banho que não sai água Então você compra essa válvula Você mesmo instala E ela não gasta energia Porque ela não é uma bomba É uma válvula transferidora Não é uma bomba na sua conta de luz Exatamente Não usa energia Quanto, Thales? 145,90 É o preço mais barato de Rio Preto Pô, gostei Tá nas redes sociais Tá no outdoor E a entrega é grátis Entrega grátis pra você Então não perca nem tempo Procurando na internet Porque na Tudo d'Água É mais barato Até semana que vem, meu amigo Até semana que vem Fique com Deus Amém, obrigado Até A Tudo d'Água A estrela da sua construção Muito bem E agora Mais um episódio Da nossa série Hobbies Vamos conhecer A história da Patrícia E a entrevistada de hoje É a Patrícia Que é arquiteta E vai contar Como é que você começou Nessa profissão Por que você decidiu Ser arquiteta? Como foi? Então, a arquitetura Pra mim Ela foi natural Meu pai Ele é engenheiro civil E eu sempre Desde criança Acompanhei Esse processo De construção Obra Mas eu não queria Seguir na engenharia Aí pesquisei Na época do meu colegial Pesquisei um pouco Tudo foi A feira de profissões Descobri a arquitetura E de lá Minha paixão Eu não tenho bem Uma agenda Eu acho que Nenhum arquiteto Consegue seguir A risca Ali uma agenda As coisas vão surgindo Mas o processo De cada cliente Ele é bem organizado Então a partir do momento Que o cliente Entra pra mim A gente tem Estudo Preliminar Pesquisa de referências Mas isso vai ocorrendo De forma natural Então eu faço Visita em obras Tem clientes Que a gente faz A questão do projeto E agenda Visita semanais Aí sim A gente segue uma agenda Mas Quando as obras Estão acontecendo E a gente não tem Esse compromisso De visitas às obras Aí a gente vai fazendo De acordo com a necessidade Então o merceneiro Foi hoje Aí eu tenho que ir Ah o merceneiro ligou Vou Então Ah vai com o Dio Pedreira Então não tem uma rotina Não tem uma rotina Cada dia é uma aventura Cada dia Exatamente Eu decidi ir pra esse hobby Por uma questão De gostar muito Admirar muito As pessoas Que o praticam E acho que Por um escape Do meu dia Então No meu dia Eu passo Muita parte do meu dia Quando estou criando Eu passo muito tempo sentada Muito tempo Em frente ao computador E eu percebi Que isso estava Me prejudicando Então eu falei Não, preciso arrumar um hobby Que eu goste Que seja prazeroso E que me faça Desligar um pouco É uma terapia pra mim Bom, vamos deixar de conversa A gente vai mostrar esse hobby Agora Vamos ver se você aí de casa Adivinha Qual é o hobby da Patrícia Ficou fácil, né? Lógico que é o balé Patrícia Você decidiu fazer o balé? Por quê? Então O balé Ele é Uma paixão antiga Mas é aquela paixão Que eu nunca tinha realizado Então Sempre admirei as bailarinas Admirei a disciplina delas A postura E Aí o ano passado Eu falei Esse ano Eu quero fazer algo diferente Algo que eu nunca fiz E que eu tenho vontade E o que que isso Trouxe de benefício Pra você, né? Tanto Você disse aí Da postura do corporal Mas pra mente também Eu acho que é o momento Que eu me desligo Eu acho que eu até Já havia comentado Que é um momento Que eu não fico no celular Que eu desligo mesmo E que eu tiro pra mim Então Eu acho que Em questão de saúde mental Isso é muito importante Todo mundo ter um momento E que Seja reservado ali Pra você mesmo Pra você cuidar de você Do seu bem estar O balé me proporcionou isso Né? Esse momento comigo mesma Bom, de um modo geral O desenvolvimento Da criança Global Né? Traz o benefício Da postura Do desenvolvimento Muscular E ósseo Adequado Né? Que o balé Bem orientado Ele traz Toda essa Essa consciência corporal E hoje o balé O que o balé Significa pra você? O balé Pra mim Hoje Ele é o meu momento De descanso O meu momento De descontração É o Ele significa Vamos dizer assim A minha paz É onde eu me encontrei É onde eu descanso E você E você ter esse hobby Você acredita que isso Te ajuda No profissional Te ajuda No seu dia a dia Como arquiteta O balé O balé é uma arte Né? Então eu acho que Ele está muito Voltado pra essa questão Da arquitetura também Por que não? A arquitetura é uma arte O balé é uma arte Então são duas artes Lógico que bem distintas Mas que no meu dia a dia Auxilia em tudo Né? Na minha questão De concentração De disciplina É Eu acho que é uma das Das artes Que tem mais disciplina Né? Toda Eu vi Pessoalmente hoje Como tem disciplina Nessa Nessa dança Nunca é tarde pra começar Nunca é tarde pra começar Gente Você viu que máximo A Patrícia Gente Arquiteta Uma bela De uma arquiteta E uma linda bailarina É bom demais Né? A gente fazer O que a gente gosta Fica a dica Pra vocês de casa Muito obrigada Pela audiência Beijo grande E até Tchau Programa da Mira Oferecimento Açaí Atacadista O aniversário Açaí 50 anos É um verdadeiro show De prêmios E preço baixo